O gorila pai ficava direto mexendo com a gorila mãe, direto cutucando ela. Ela ficava doida, saia correndo atrás dele e ele mal sabia, gente, das consequências que isso ia trazer. Ela corria atrás, gente, tentava descontar e ele, que nem uma criança, ia lá e cutucava ela de novo. Só que observa, gente, as crianças estavam vendo. E criança é um bicho, velho, que gosta de imitar os pais, né? E Dudu, ó, o filho do gorila ali, falou assim, pai acha tão bom cutucar a mãe? Eu vou cutucar pai também. Esticou o braço, ó, tentando cutucar o pai, só que não estava alcançando, estava meio longe, né? E você acha que o Dudu ia desistir? De maneira alguma, ele resolveu sair pra fora, gente, aproveitando que o pai estava de costa. Chegou ali, ó, tentou cutucar um pouquinho e o pai dele, sai, meu lindo, sai daqui! Aí Dudu, não vai desistir, Dudu não chegou no ponto que queria ainda. E o pai já, ó, sai daqui, Dudu! Aí o Dudu, não, papai, o que é que esse botão faz? Ai, pai, para! Moleque, com isso? O pai ficou doido, velho, foi atrás de mim e deu uma surra. É uma bagunça desse zoológico.